A captação de imagens é do Max de Oliveira, da Tela VIP Digital, meu amigo. Aliás, esse centro de esportes e lazer da Ordem dos Advogados do Brasil é muito bem localizado, fica no Morro da Nova Sintra, na cidade de Santos. E é um local muito bonito, muito agradável, extremamente aconchegante, onde os advogados costumam se encontrar para o seu momento de lazer, obviamente. Muito legal. O centro de esportes e lazer da Ordem dos Advogados do Brasil. Você está acompanhando aí o jogo amistoso. Uma brincadeira, né? Na realidade, com a equipe branca e a equipe vermelha no VT Esportivo, aqui pela Santa Cecília TV. O Jorge, o goleiro, rebateu a recuperação da equipe branca. Esse é o mexicano. E o mexicano perdeu o gol, mas voltou aqui atrás, conseguiu perder. Valtinho tentou, chutou, bateu para o gol, bateu para fora. A finalização ali do Walter e o retorno para a equipe de vermelho. Aliás, o Walter, o número 7 da equipe branca, né? Tem um programa na Santa Cecília TV, aqui na Santa Cecília TV. Programa muito interessante, por sinal, que a gente acompanha sempre. chamado Direito e Cidadania. Vale a pena você procurar acompanhar, inclusive, esse programa. Bastante interessante. E aí, a posse de bola que pertence ao Zé Luiz. Ele tocou aqui atrás. Quem tentou bater ali foi o custódio. Bateu torto, bateu para o gol, bateu para fora. Tchau, tchau.